Opa, salve, salve galera, beleza, estou trazendo aqui pra vocês mais um episódio da nossa série de Arque Abyss Isso mesmo gente, cara o servidor gente de Arque, para o meu caso está com um problema gravíssimo gente Já tem 3 dias eu acho aí off e não dá pra gente jogar lá cara Então pra vocês não ficarem sem vídeo eu vou estar trazendo aqui novamente mais um episódio de Arque Abyss E hoje gente eu quero estar testando este maravilhoso Rex Espera aí gente, é porque eu guardei muito bicho meu, tá, aqui Abyss Arthur, aqui ó, Abyss Rex Eu quero testar este Rex Abyss, tá, tem algumas outras criaturas que eu preciso guardar ainda Mas mano, esse Rex Abyss insano cara, deve ser muito forte Só que não é só isso, hoje ainda, olha só, eu já preparei até aqui gente, uma cela de Krabby Isso, de Carquinos, que eu quero domar um Abyss que vocês estão me pedindo demais pra domar ele E é isso cara, se a gente não encontrar o Carquinos, daí a gente já começa a explorar um pouco aqui sobre os bosses aqui Que o primeiro é esse aqui que se chama Disorderly King Akati É um Akati gente, cara é um bicho bizarro, destruidor tá E ele, cara, ele pede recursos muito simples, que é só, mano, é tudo muito fácil de fazer aqui, cara É muito tranquilo Então, é o seguinte, vamos brincar com essas criaturas aí que a gente tem ainda pra brincar É, o Rex, e se pá, a gente toma um Krabby Cara, e depois a gente vê aí essa história do Akati Enfim, ó, talvez até no próximo vídeo Rexera, belezura, belezura, meu querido Ó, já tá aqui com cela muito top, né, o bicho é, é meio que rápido Bora colocar ele aqui mais perto dos nossos Mutators e dar imprint nele Que é pra já começar daquele jeito insano Então, pra isso, deixa aquele like maravilhoso nesse vídeo, gente Bora ajudar o mano vagante aí a bater uma meta de 200 likes Se inscreva no canal, gente, bora chegar rumo aí Até o final do ano aos nossos lindos 13 mil inscritos, gente Bora lá que eu confio que a gente consegue Beleza? Então, simbora, Rexera, maravilhoso Simbora, meu lindo Ó, primeiro é o Rex Depois a gente, a gente com o Rex mesmo, a gente já sai aí Dá uma explorada pelo mapa pra ver se a gente acha, é, escarquinos, tá Maravilhosamente Ok, Rexzinho, é o seguinte É, eu já vou te dar aqui, é, dois potions de experiência A gente testa você sem ela E depois a gente testa você upado Depois eu vou fazer aquele multiplicador de XP, gente Muito top, tá, que a gente tá precisando dele Tá, deixa eu só puxar aqui nosso Spyglass E simbora, o bicho é rápido, é legal, muito top Vamos ver aqui já a mordida Toma 15 milhões, gente Cara, e pega de um rage bom, tá, ó Ó, peraí Ó lá, ó 15 milhões e um rage muito legal Parabéns, isso aqui é só o ataque normal dele Muito bom É realmente 15 milhões Ok, tem um bicho vacilo me atacando aqui Botão direito Ele dá um rugido que aparentemente dá, dá hit, tá Minus Mife Foi morto por um Alossauro Tabu É, vacilo, gente Caraca Ó, rugido aqui 21 milhões, cara Muito legal Dá pra gente brincar bastante aqui com 21 milhões de dano É um dano até que bacana Ok, beleza Bora ver se o cara tem mais habilidade, gente Olha, ele não faz nada no espaço Tranquilo Um tabu Alossauro aqui, ó O C Ele não faz nada O X Ele não faz nada Tranquilo O Q Também não O R Também não Beleza Então ele tem aqui O rugido dele que causa vários danos consecutivos, né É tipo uma baforada Vamos visualizar isso como uma baforada aqui desse Rex Abyss, tá Muito top, tá Dá um dano bacana Então é o seguinte Com certeza isso aqui vai aumentar o dano quando a gente upar ele, velho Então ele vai ficar muito forte E claro, a gente vai lá pro deserto Que se a gente encontrar uma criatura tabu bem interessante A gente pode até domar ela em vez do Crab, né gente Cara, seria interessante pra caramba Vamos destruindo todo mundo aqui pelo caminho O bicho ele não é bom na água Como a gente espera de um Rex, né Ele é muito lentinho na água Mas eu vou tentar utilizar ele pra atravessar E ali embaixo a gente consegue ver que tem um Nigtmer Dragon King Ammons Cara, tem um bicho ali, gente De um trilhão de vida na água E a gente não tem capacidade nenhuma de derrotar uma criatura neste porte, cara Nem adianta Porque, cara, o bicho deve ser bizarro Bizarro? Deve ser pouco, né Um bicho com um trilhão de vida Apesar que ele já perdeu bastante ali Mas claro que a gente não vai meter o bobo de enfrentar um bicho desse ali Que eu acho que não dá pra gente enfrentar ele Ó, a gente tem aqui, gente Ó, o Nil tirando deitadinho Dormindo, né Tadinho Caraca, deixaram o bicho sair, né Abandonaram o tadinho do bicho Ok Isso aqui é uma atropeleura Normal, tá certo Mano, não tem nada biz Não é possível Vamos tentar correr, gente Pra ver o que a gente consegue fazer Olha, tem um atropeleura aqui Vacila Vamos destruir todo mundo, cara Ó, rugido Cara, é o rugido que conta, gente É o rugido que conta Não adianta A gente vai ter que aumentar aqui A vida dele aqui 10 pontinhos Como vocês sempre pedem 10 pontinhos de vida E o restante, gente É em puro dano, cara Puro dano, velho Isso é muita complicação, né, gente Rex é Rex, cara Tem que ser puro dano E lógico, gente Eu não gosto de upar tudo em dano Pra não correr o risco de bugar minha criatura, cara Eu não quero bugar minha criatura, tá De jeito nenhum Eu quero que ela fique balanceada Vamos pôr um pouco de vida Ah, vaguante não precisa Se não precisar Pelo menos É melhor ter um T Mais do que o suficiente Do que uma hora faltar, tá Beleza Olha, 63 milhões na mordida Normal O bicho já tá muito forte, tá Bem forte mesmo E com rugido aqui Ele tá dando aqui Seus 92 milhões E aqui na frente A gente tem um Chupa cabra Abias Só que ele é nível muito baixo Ele tem 2 bilhões de vida Um rugido só Tira aí Ah, ele mata na montaria, cara Que ódio, gente Ele mata na montaria Esses bichos que matam na montaria, gente Sério Eles pegam a gente de surpresa São uns bichinhos muito vacilam, né Geralmente, cara E aí mata a gente na montaria Tira a graça, pô Muito sacanagem Eu acho que é meio Desproporcional Eu esqueci de botar o puxador no Rex Agora a gente vai ter que ir pra lá Naquela maneirita maravilhosa, né, gente Ó Vamos pegar aqui o nosso lindo Pelé Gente, vocês acharam que eu não ia usar mais o Pelé? É lógico que eu vou usar o Pelé, gente Pelézinho Pra sempre aqui, forever Bora, Pelé Olha que maravilha Uh Cara, o Pelé é incrível O Pelé é muito rápido, gente Ele é muito rápido, cara Ele chega a ser Nossa, tem um bicho abis ali, ó Tá ali o nosso Rex, né Tá Vai lá, Pelézinho Confio em você Termina aqui o serviço que o Rex não terminou Boa 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 Caraca, vai demorar um pouco, hein Ô, Rex Tá caído, hein Bora Ajuda aí, mano Pelézinho aí fazendo tudo sozinho, cara Olha isso, gente Que Rex burro Cara, ele é muito burro o Rex, velho É, gente Vamos ficar dependendo do Pelé aqui Ó, vamos Descer do Pelé Pegue o Pelé Boa Sobe no Rex lá ligeiro Corra, corre, 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 corre E toma Já era Finalizamos O Rex dá aí mais ou menos um bilhão e pouquinho de vida, gente De dano É, opa Ah, pena que é nível baixo, gente Um Dragon Abyss seria interessantíssimo Muito interessante Ele tem 1,5 bilhão de vida Ele já voou, né É um vacilo Ó, lá vem Eita Caraca, olha isso, gente Ah, poxa, gente De novo Pô, todo bicho mata na montaria Agora, cara Dragon não matava na montaria, mano Ah, cara Isso é Isso é triste, gente Isso é triste Olha, é questão de matar em montaria Eu discordo completamente, gente Isso é uma coisa muito chata Tipo Ah, certa criatura mata na montaria Faz sentido, né Porque, tipo Lógico, tem que ter uma criatura que vai ter aquele debuff Mas toda criatura que a gente enfrenta Mata a gente na montaria A gente consegue matar a criatura Mas fica com receio de ir pra enfrentar ela Por quê? Porque, ah, ela vai matar eu na montaria Vai me dar um trampo pra voltar na minha criatura Só atrasar tudo Coisa chatíssima Cara, eu juro que eu vi alguma coisa ali em cima Mas tudo bem Então, esquece, né, gente Fazer o quê? Acontece Vamos lá pro nosso lindo Rex O Pelé tá aqui pra isso Ele é super rápido Olha a velocidade dele Já chegou aqui no seu humilde destino Né, Pelé? Cara, eu uso o Pelé demais, gente Vou sempre usar ele Enfim Chegamos aqui Temos ali um Kenkaiju Gold E aqui pra trás Eu sei que eu vi um Abyss, tá, gente Que eu quero ver Um Rock Golem Me disseram pra não domar ele Porque ele é horrível E eu concordo Porque o último que eu domei Era muito ruim Mas muito ruim mesmo Ele tá aqui atrás Mas eu quero usar ele pra teste Olha Ah, ele não tá desmaiado não, ó Ele tem Olha 200 milhões de vidas Ele vai morrer rapidinho Pô, 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 pô Acabou Muito fácil, mano Muito fácil O Rex aqui Ele é forte Ele é forte, mano Muito forte Dá de usar Dá sim, cara Ele é muito legal Ele é tanque, né, gente Ele é bem tanque Ó, lógico Ele não tem aquele Aquele Resistência Gigante Só Vou botar o puxador aqui Que qualquer coisa dê ruim, gente Eu só puxo o Rex E a gente continuo o farm De nossa base, né Ok Morde tudo aí Quebra tudo Aqui no deserto Pelo jeito Ou É um epic Que troll Cara, eu juro Ah, eu quero um abisso Geralmente aqui Sempre tem crab e abisso Na verdade Tem crab de todo tipo Aqui É isso É verdade Aqui tem um teleporte De quem? Death Note Aí sim, hein Grande Death Note É um anime muito bom Inclusive, velho Muito bom Cara, deu até saudade, mano De assistir Enfim Vamos seguir aqui reto Vamos ver o que a gente encontra Vou olhar aqui até essas mantes Vai que tem uma mantes diferente Pior que não tem, né, cara Ah, que droga Não tem nenhuma criatura legal Pra gente domar, jogo Nos mostra aí uma Um brilho na escuridão Algo novo Que a gente tenha que explorar Pelo jeito Pelo jeito não tem, cara Ah Sacanagem Ó o ombro de modder, velho Cara, muito legal Eu queria um ombro de modder Dessa, gente Ó, Speeder Lager Será que tem uma dessa B já no mapa, gente? A gente limpou o mapa Bastante ontem Oxi Oxi, gente Vocês viram isso, mano? O bicho subiu, cara Que bizarro, cara Ô, louco Ih, gente Olha a cobrinha Silver Aragopiton Silver Lembra dela, gente? Que da hora Tchau Caraca, velho Faz muito tempo, mano Saudades do início do abismo Cara Saudades do início do abismo Eu tô planejando uma coisa Insana aí, gente Fiquem de olho, ó No canal Porque vai ser top, tá? Abismo é um mod muito louco E eu vou fazer um especial Muito top pra eles Vocês vão ver, gente Vocês vão ver Vai ser insano, gente Vai ser um vídeo insano Ok Ó, primeiramente, gente Sério Sem muita enrolação Já bora olhar aqui O que é que a gente tem Aqui no nosso controlinho Bora ver Controlinho Bora ver aqui Abismo O que é que a gente tem de abismo Ok A gente tem aqui World Boss Alossauro Raptor Abismo Muito fraco Rock Drake Tá fraco Alossauro Abismo Ele é Mano Disseram que ele é destruidor Ele é muito forte Tá Ele é muito forte, tá E eu Sim, eu quero domar um Anquilo Abismo Cara Eu tô com muita curiosidade De ver o Anquilo Mas o que eu quero mais aqui É este Crab Gente Eu quero muito ver Esse Crab Aqui, cara Olha E ele tem Tá aqui Com um poder muito bom Esse aqui E ele tá no 5566 Interessante Ali no meão Ó Nos vermelhos Tá certo Então a gente vai lá Ó Mantícora Rock Golem Cara Não tem nada É Infelizmente Aqui De bom A não ser isso Então Então Gente Bora Atrás desse Crab Aproveitar Que a gente Já tem Sela Pra ele Já aproveita Aqui Pra gente Realmente Testar a criatura Pra valer O Rex É forte É forte Gente Mas também Não é o melhor De todos Vamos pegar o Pelé E já vamos lá Pra lá Pro 6655 É 5566 É 6655 Pelo que eu sei É 6655 Ou 5566 Acho que é 5566 Gente Bora lá Bora lá Vamos pro 5566 Bora achar esse Crab Tá Esse Crab Muito top Beleza Beleza Olha só Já tô chegando aqui No 66 Boa Cheguei no 66 Já dá uma curvinha Pra cá E vamos pro 55 Agora Que é aqui na frente Tá Ó 57 56 Vai ser 55 Mais ou menos Aqui E aqui é pra estar O Crab Gente Bora dar uma Espiadinha aqui Pra ver se a gente Vê esta criatura Se ele não tiver aqui Ele vai tá no 6655 Vamos descer aqui um pouquinho Opa Eu acho que eu achei ele ali Ó Ele tá bem ali gente Ó Muito top Legal né Boa Só desmaiar ele né gente Já agrou na gente Eita Pelé cuidado Desmaiei Beleza Insano Pousa aqui Acho que não tem nenhuma criatura aqui Pra nos atrapalhar Tem Não tem Gente Só descer aqui Dessa criatura maravilhosa Que é o nosso Pelé E domar o Crab Bora domar ele aqui Insanamente Tá Ó Opa Bird Mother Alpha Foi derrotado Tá Tudo faz Vamos dar aqui a comidinha pro Crab Insano Muito legal Já comeu aí Muito bom Muito bom Muito bom Eu vou aproveitar pra dar um puxador pra ele aqui Lesgal Lesgal E vamos voltar lá na base gente Rapidex Tá Vamos voltar lá na base Tchauzinho Dodoso Não me atrapalhem Vamos voltar na base Pra gente dar um print Gente A partir de agora Eu só vou testar as criaturas Full power Gente Tem que ser full power Não pode ser Zoando aí não Que a gente não tá aqui pra tá zoando Né Beleza Então bora correr Bora correr Bora correr E já vamos aqui preparar gente O imprint das criaturas Mas antes cara Eu quero vir aqui na base Gente ó Eu tinha feito alguns desses Eu não sei nem se Que a pessoa desaprende as coisas aqui gente É XP Na verdade é aqui né Aqui olha XP XP Ah Tá que certo Ele é como o Sol Cara eu vou fazer alguns desses aqui gente Que isso aqui é muito bom tá Vamos lá XP Beleza Ó dá pra fazer bastante Puxa aí vai fazendo vai Ó Dá pra fazer bastante A gente spam aqui o A A gente spamou aqui ó Faz muito rapidinho gente Ó beleza Já fiz 44 Vamos pegar ele Que isso aqui cara É bom pra caramba velho Isso aqui dá um 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 bust na criatura velho Beleza Vamos ver aqui Crab abyss Só joga ele aqui ó E simplesmente dá os imprints Que a gente quer Dá imprint Beleza Deu aquele ali Boa Isso aqui também Isso aqui Isso aqui Top Agora Vamos colocar a selita nele Que a gente tem né Selinha Muito abyss Muito abismal O bicho já ficou muito mais forte né gente Pelo jeito Muito bom E é óbvio Eu vou colocar aqui O multiplicadorzinho De experiência pra ele Vamos levar ele pra nossa pastinha De potion Boa E coloca aqui Boa Já vou colocar aqui alguns oráculos né Porque precisa Querendo ou não E sim Bora Crab Olha ele é um pouquinho mais rápido gente Que o Crab Tabu Tá Pra quem não sabe eu do meu Crab Tabu Tá Tem vídeo no canal Só ir olhar E vamos que vamos Olha Insanamente aqui Primeiro ataque Trinta milhões E ele deve dar várias vezes o dano né Ó Pelo jeito ele não solta as bolotinhas Igual o Tabu Nesse ataque No botão direito Ele também não solta Não Na verdade solta sim gente Só que é um pouco pra baixo Tá vendo ó Ah Ataque com os dois Mano Com os dois é muito top Ele joga pra todo lado Olha isso O C Olha o C Ele joga bem retinho pra frente Cara ele é perfeito Esse aqui O X É a mesma coisa Só que com a outra pata Não tem coldom né Então a gente pode ficar aqui ó X, C toda hora ó E ele fica soltando aqui ó É literalmente mano Mano Isso aqui é É o Hakai velho Poxa vida mano Olha lá Olha lá Olha o Tabu vindo gente Não sabe quem é Ô meu Deus Não sabe quem é Desse ponto e seu lugar Vacilo O Z Ele não faz nada O Q Ele bate com os dois aqui Tá Muito legal Muito bom Bem rápido até O R ele não faz nada O espaço Ele vai dar aquele Meio que pulo dele né Quando ele desdivulgar Enfim Cara muito bom Cara é uma criatura que Cara provavelmente É bizarramente Muito poderosa né Já tá dando Pra ver aqui Na cara que o Krab É insano Tá Eu só queria achar Uma criatura muito forte Ó Legend Ah putz Meu Deus Isso aí eu vou até passar Com medo de pisar A garrinha nele E ele morrer Vamos com calma Vamos com calma Bicho fraco Sai Bandidinho Não escapa Gente Ladrãozinho Aqui não Ó Vamos pulando aqui Com ele Que ele vai subir Na água Tá O problema Gente É que ele vai subir Na água Ih cara Tem o bicho lá Embaixo né Tomar cuidado Com ele A gente vai Nadando aqui Na verdade o Krab Não nada Né gente Ele pula Aquaticamente E a gente vai subindo Cara Isso é muito bom Né Não quero não Isso é muito legal Do Krab Mano Carquinos é um bicho Muito legal Ui Agora a gente pula Pra fora Isso é muito bom Muito bom Agora estamos aqui Na superfície No deserto Apesar que a gente Já limpou o deserto Uma vez A gente poderia ter Pegado outra rota Né Burro Burro Que eu fui Enfim Eu só queria Achar uma criatura Muito forte Gente Esse pai Spawnou Algum abismo Aqui Como a gente Limpou E a gente Testa aqui Bora ver Se não Spawnou Tranquilidade A gente Vê o que Faz aí Depois Vai pra Algum Outro Lugar Vai Ali pro Lado Diferente Aqui A gente Não foi Pra esse Lado Aqui Do deserto Vamos Por aqui Pra ver Se a gente Encontra Alguma Criatura E é isso Cara Aquele bicho Que tá lá Debaixo Da água Gente Eu não sei Se eu teria Capacidade De derrotar Ele Com o crab Eu posso Tentar No final Do vídeo Tá Gente Olha O vídeo Já vai Em 18 Minutos Opa O crab Já vai Em 18 Minutos Mano Cara A gente Tem que Achar Urgentemente Alguma Coisa Tá Vou dar Um tapa Toma Com outro Botão Mano Com outro Botão Direito Destrói Gente Vocês não tem Ideia O botão Direito Destrói Imagina Com os dois Cliques Eita Isso aqui É forte Demais Isso aqui Não dá Vamos Bora É o Dom Era Ágis Esse É forte Demais Até dá Mas demora Muito Demora Um número Absurdo É absurdo O tanto Que demora Vamos por aqui O bom é que o bicho É rápido Debaixo d'água Também A gente vai pulando Aqui Uma hora ele sobe Aqui Olha que maravilha Top E a gente vai Eita Sobe Carquinos Boa É disso que eu tô falando Olha lá Vamos lá Só segue aqui Gente Que uma hora a gente chega lá na frente Beleza com ele O problema é isso Aqui ele é meio Um pouco lento Quando chega aqui Na hora de subir A gente tenta achar Alguma subidinha Legal Aqui E a gente sobe A gente sobe com ele Tipo aqui Uh Perfeito Viemos aqui Até a área Uma das áreas Mais perigosas Do mapa Vamos seguir Mais pra frente Aqui Pra ver se a gente Começa a encontrar Algumas criaturas Abis aqui Que eu não estou A enxergar Beleza Tem um piteirinho Vacila ali Uma criatura vacila Pra cá Vanila pra lá Vai matando Todo mundo A gente tá dando Um dano bem legal E eu queria muito Encontrar Uma criatura forte Pra gente testar Esses dois cliques Mas pelo jeito Não vamos encontrar E a gente Oh Tem um ali Gente Mas tá desmaiada Tá Ali na frente É bem melhor Pra falar real Oh boss Toma Tchau Acabou Boss foi derrotado Ali Ele tomou um cocão Né gente Tomou um cocão Na cabeça Acabou É isso aí Bora lá crab Corre Opa Olha lá gente Dodorrex abis Dois bilhões de vida Dois cliques Toma Cara Olha isso Destruiu o bicho Ele me matou Cara que ódio Desses bichos Que mata na montaria Gente Sério É ridículo É ridículo Ali tava um local Tão bom Tão legal Pra gente testar Mas vocês viram O dano que a gente Deu velho Foi muito dano Velho Eu acho que Os dois cliques Ao mesmo tempo Do mouse É mais forte Velho Não tem o que fazer É a mesma coisa Do Q O Q também Vai dar a mesma Quantidade de dano Eu não vou conseguir Puxar ele Ah na verdade Consigo sim Vou puxar ele aqui Vou fazer uma rota Diferente Que ó Crab abis Puxa ele E simbora né Crab Você tá aí Topzera Vamos seguir aqui Em frente Com o nosso farm E já vou upar você Você já upou aqui Pra caramba Vou dar aqui Pra você Só uma poção Que vai ficar top Você tá aumentando Torpo aí Aos pouquinho Vou te dar Um negocinho Legal aqui Vou upar aqui Sua vida 10 pontinhos Apenas Dança Crab Dança E agora a gente Upa tudo em dano Vamos deixar esse bicho aqui Insanamente poderoso Gente Daquela maneira Que a gente gosta Cara Boa Upa Upa E é isso 100 pontos ainda Pra upar Deixa eu só me aproximar Mais um pouco aqui Gente Boa E é isso Upa aí Cara Eu pensei que eu tinha Umpado um pouquinho Em velocidade Sem querer Ainda bem que não Cara Ele ficou muito forte 28 bilhões de vida É muita vida Ele não morre Cara Isso é tão fácil Se pá a gente Mano Vamos fazer o seguinte Eu sei o que vocês querem Então vamos tentar Cair aqui de cara Enfrentar essa criatura Que tá na água Aqui Eu tô curioso A gente pode até Perder o Crab Mas se a gente perder A gente vai dar uma outra Beleza gente Prometido Prometido Ó Eu acho que a gente consegue Tá Meu oxigênio é muito bom Tá Meu oxigênio é muito bom O bicho tá aqui Por aqui em algum lugar Cadê ele Cara Agora que a gente Que quer Enfrentar o bicho Ele não tá aqui né Mano Tem um bocado de coisa Aqui Poxa Sério Aqui vai Tem um macaco Aqui embaixo Ó quanto macaco Tem aqui Caraca Debaixo do oceano É o local De farmar boss Né gente Mano O bicho não tá aqui Gente Sacanagem Vamos subir Sobe Crab Sobe Crab Vamos subir gente Pra ver se a gente Enxerga ele né Cara só tem barra vermelha De vida aqui O bicho sumiu gente Que dó Eu queria enfrentar ele Ah no oxigênio é bom Velho Ele aguenta Ó como o Crab Sobe gente Muito legal né Boa Crab É disso que eu tô falando Maninho Sobe Ó gente Não tá aqui Infelizmente Era realmente Nesse ladinho mesmo Que a gente viu ele Não foi Se eu não me engano Foi Ó vamos tentar Ir mais pra esse lado De cá E ver se a gente Enxerga alguma coisa Aqui ó Vamos ver ó Aqui ó Bora ver Desse lado aqui Ó Ó infelizmente Não tem nada Cara Ah gente Que pena Eu ia enfrentar o bicho Pena que não deu Pena que não deu Porque senão ia ser Muito legal Com certeza gente Eu acho que O meu Crab Ele enfrenta um Akat Porque ele é muito forte E a gente pode sim Enfrentar um Akat Tá No próximo episódio Cara No próximo episódio Gente Quem sabe a gente Enfrenta aí já O poderoso Akat Que todo mundo fala Que é muito Tenebrosamente Poderoso né Ó vamos seguir aqui Pelo deserto novamente Com certeza Spawn alguma criatura Não é possível O deserto é Insano Sempre tem Spawns né gente De criaturas Muito legal Vamos lá Bora Crab Atravessa esses matinhos Com a força que você tem Você derruba uma árvore Vamos lá mano Corre velho Corre Mano é muito legal Ele andando né No deserto é muito bom Porque é bem lisinho Aí ele vai que vai Nada para Nada para Eu quero testar ele agora Fulpado Deve estar muito poderoso Na moral Ele deve estar muito forte Para testar ele Tem que ser uma criatura Bem forte Só para deixar bem claro Senão nem adianta Tem que ser abisso Tem que ser abisso Nem tabu mais vale a pena Com uma criatura dessa É um tabu Oxe Coitado Não está fazendo nada Com a gente Nadinha Se brincar Eu vou bater naquele Doerages lá Eu vou bater nele Ele não desmaia A gente não dá dano Na montaria Pelo que eu sei Então Talvez a gente Vai lá bater nele Só para brincar Qualquer coisa A gente dá um TP E foge né É isso Porque cara Doerages Acho que eu não consigo Enfrentar Mas como não tem nada Aqui gente Tem um amante Aqui Caramba Meu Deus do céu Que desordem É quebrado O Doerages Ele estava em que lado Ela é para o lado de cá Vamos para cá Por aqui é um atalho melhor Beleza A gente só vem por aqui E vira aqui Boa E agora a gente vai reto Ali na frente E a gente vai achar Esse Doerages Vamos lá Vamos procurar ele Porque eu acho Que ele é a única coisa Aqui no deserto Que vai ter a altura Aqui Para aguentar um pouco Do nosso dano Ó pera aí Parece que eu encontrei Alguma criatura ali Ah uma multífera épica Eu pensei que era aberto Vamos quebrar aqui As Olá Olá Do Doerages Ah um tabu Deixa eu falar Nem vou gente Nem vou Ah tabu Não tem graça Não tem graça não Cara que agonia Eu estou indo para o lado certo Cadê esse Doerages Era por aqui mesmo Né gente Olha o Rex O Rex não cai no alfa Era aqui Era aqui Boa Bora Era por aqui Vamos lá Vamos encontrar esse Doerages Aqui e destruir ele Tá Ele estava por aqui Cadê ele Doerages Acabou nossa poção de velocidade Deixa eu dar outra aqui Para ele né Mano Essa poção de velocidade Aqui gente Ela salva vidas Mano E também Poupa muito tempo Ó Tem umas criaturas vacilas Aqui embaixo Mas nada demais E o Doerages Deve estar aqui Pelos cantinhos Sai Árvore Mano Ele não derruba Árvore gente Cara que agonia Árvore chata Boa Vamos por aqui Vai maninho Uma hora a gente acha esse Doerages A gente não acha ele Infelizmente a gente procurou Né Mas é para ele estar por aqui Que eu lembro que eu vim aqui com o Rex E eu achei ele né Caraca Sai escorpião Vacilo Vé Ó vamos batendo gente Que não batendo a gente Vai tirando essas porcarias do caminho E é isso Ó ele estava aqui Cadê ele Achei Boa gente Achei o Doerages Ok o bicho tem mano 199 bilhões de vida Ó toma Olha isso velho Olha isso gente Cara olha o dano que ele dá na gente Cara também Mano mas olha o dano que eu estou causando nele velho É isso velho É isso Doerages velho Já era Mano ele Ele dá dano na gente gente Até dá Até dá dano Mas cara olha isso Olha isso gente Mano olha a vida do bicho Ah mano esse crab aqui é destruidor gente Cara isso aqui é tudo botão direito tá O que é a mesma coisa Eu vou ficar apertando Q aqui ó O banco é o Q O Q é certeiro né A gente realmente só vai fazer essa habilidade Destruímos o Doerages aqui gente Com muita facilidade velho Cara quem diria Quem diria que o bicho Oxi sai daqui velho Quem é você Mano eu estou derrotando o Doerages Quem é esse bicho velho Caraca gente Perfeito Sai Dragon Deixa eu ser vacilo velho Bolinha de fogo Ai Perdi errado Bolinha de fogo Bolinha de fogo Bolinha de fogo Não dá pra atirar pra cima né Que pena Essas bolinhas é muito legal A distância velho Cara ele é muito divertido Ele é muito forte Realmente uma criatura destruidora Vale muito a pena utilizar tá Ele destrói boss Com muita facilidade Sai daqui Galo Ai acabou Galo Muito bom Galo foi morto Não tem mais ninguém E é isso Cara eu vou finalizando Esse vídeo por aqui gente Com esse Carquinos Insano Que destruiu Tudo A dupla perfeita Destruímos até o Doerages Com essa criatura aqui Mano Insano Não tenho nada A descrever A não ser poder total Essa criatura Eu vou utilizar com certeza Pra enfrentar os bosses O boss Akat Eu vou enfrentar com isso aqui Cara eu acho Acho que isso aqui É o caos total Pra enfrentar o Doerages Meu Deus O Akat Tá louco A gente enfrentou O Doerages Facilmente com ele Ou então a gente até Doma o Doerages Pra enfrentar as outras criaturas O que é que vocês acham? Legal? Legal né Quem sabe a gente No próximo episódio Não faz uma caçada Doerages E doma um Cavalo vacilo Que ia ser muito divertido Então gente Não esquece o like De se inscrever aí No canal do Mano Vagante E valeu Falou Fui maninhos Fui maninhos